O mundo do futebol parou depois de a Carcazelas ter sofrido. Esta quarta-feira, dia 1 de maio, um infarto do miocardio durante um treino matinal, no centro de treinos no Olival. O guarda-redes do FC Porto não corre perigo de vida, no entanto, não ganhou para o susto. Depois do aparato, o atleta voltou ao ativo nas redes sociais, através de uma publicação, onde aproveitou para tranquilizar os seguidores. Dretado numa cama do Hospital da Cuf, no Porto, Casilas garante que, apesar do susto, já está tudo bem com o seu estado de saúde. Tudo controlado por aqui. Foi um susto grande. Mas continua com as forças intactas. Muito obrigado a todos pela mensagem e pelo carinho, escreveu o guardião da beleza dos azuis e brancos. Entretanto, Sara Cargunro também já reagiu. No Instagram, a mulher de Casilas agradece todas as demonstrações de carinho e preocupação e termina com o texto uma mensagem especial dita. Em tempos, por uma amiga. Como me dizia uma boa amiga, a vida tem uma forma estranha de nos recordar de celebrar cada batida. Cristiano Ronaldo deixa mensagem a Casilas. Cristiano Ronaldo reagiu nas redes sociais à situação de Cercasilas. O Internacional Português deixou uma mensagem de apoio ao guarda-redes do FC Porto, do qual foi companheiro de equipa durante seis temporadas. Muita força, amigo. Espero que te recuperes rapidamente. Escreveu o Internacional Português no Instagram. O atleta está internado e não deve pisar os relevados durante o resto de temporada. O Internacional Português no Instagram.